Aí sim, conseguiu os stories ontem e viu aqui, ó. É bom ou não é bom, mano? Tem que abastecer a máquina, né? Aí, tá ligado, né? Dica Dual Day, direto dos stories, pronto. Você veio pela dica mesmo? Não, mano, você é louco. Eu fiz aquele pré-treino lá com os energéticos e o pré-treino, você é louco. Livestrong? É, mano. Pega, neguinho, vai mesmo, né? Toma. Tá até agora, bateu até agora, mano. Posso tirar uma foto com vocês dois? Claro, claro, lógico. Você tira aí, pai. Fala no meio aí. Vixe, agora que eu pareço uma criança. Ah, projeto balde. Baldinho do Dual Day. Claro, claro, lógico. Valeu, irmão. Valeu, meu. Obrigado. Valeu, meu. Valeu. Obrigado, mano. Tô de bola, hein? Valeu. Ó, Jorlan, todo mundo que comer um baldinho desse do Bob tem que marcar o Dual Day, né? Tem que marcar. Ó, você que tá comendo aí aquele baldinho, né? Mas tem que ser do baldinho. É um litro de milkshake. Dá aquela marcada na Aldeia que eu vou repostar, né? É isso. Vai ficar legal. Vamos subir, vamos subir. Você vai aumentar a receita do Bob's agora. Ó, vai que ele me dá um sanduíche. Vamos lá pedir pro Bob's, né? Toda semana eu vou usar o livro do Bob's. Onde que é o relógio? Lá em cima. E aí, ó. Deixa eu dar um alô pra galera aqui. Hoje é o dia do Blitz no shopping. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Hoje é fogo, né? Hoje é fogo, né? Bom, aqui eu venho quase todo final de semana fazer uma Blitz aqui, levar um negocinho. Um negocinho? É, vários Jordans aí. Ó o Bruno, já vai ver. Você não tem juízo, Jordan? Não tem pro teu pé não, cara. Tamanho 55, não tem. O Bruno falou que tem 80 par de tênis. Você para aqui hoje com ele? Não, eu falei pra ele. Tem que comprar uma cama baú, porque aí bota todos os tênis que eu fiz. Bota no baú. Entendeu? A gente vai espalhando pelo apartamento. Depois, quando a gente for lá, eu vou mostrar pra vocês lá o AP lá, como é que tá e o que que tem. Entendeu? Vou ler perguntar o seu número, que vai ter. Não vai? Vai. Será? Tem 45, não tem dele? De qual? Posso, né? Tem 44. Tá vendo? Mas vai que é a forma grande, que eu já sei. 40 não tem? Não tem. Não tem. Infelizmente. 40 é sua na ala feminina, viu? É, vai. Deixa aí. É verdade, cara. É mesmo. Tem mulher que causa 40 mesmo. Minha irmã, por exemplo, causa o teu número. É, a genética dos Tocantins. Olha o tamanho da panturrilha. Vai falando. Não dá, né? Bora, bora daqui. Bora, bora, bora. Meninas. Tchau, gente. Tchau, gente. Entendeu? Aí você, né, paga ali, tem um buffet, é liberado. É mesmo? É liberado. Bora comer aqui. Tu vai ver. Deixa eu perguntar aqui pra mulher. Olha lá, tá vendo? Ó. Sim. Quer ver, ó? Deixa eu perguntar aqui pra ela. Vamos perguntar ela. Legal. Não é liberado? Não foi? Não sei. Aqui é o buffet liberado? É, buffet é livre a partir das 5 horas. Ah, tá. Aí a partir das 5 horas você é buffet livre, e livre mais roditas de pizza. Quanto pizza iria? buffet. Pizza um roditas de pizza de 100 reais. A partir das 17 reais. Meu Deus, ó o fudido vocês hoje. O cara vai acabar com esse negócio, cara. Cobre o dobro pra ele, pode cobrar o dobro. Cara, mas é bonitão, hein? Corre, é bonito. E o preço é bom, né? Fica até a dica aí pra galera. Vamos jantar aqui, vamos jantar aqui, chamar o Betão. Mas é parte de cinco, que é esse preço. É, melhor é almoço e depois nós vamos nos cinco de novo. Porque nós vamos olhar o apartamento desse aqui mesmo? Vamos ver o pastel, vamos no pastel do Jojo. Tô curioso pra comer o pastel. Você quer comer o pastel? Pastel, caldo de cana. É porque o bicho é gordo, né, velho? Não, não, pô, vamos mostrar pra galera que tá acompanhando, entendeu? A gente pode passar lá, ver o negócio da bateria, passar no pastel, come, aí depois... E o Betão vem aqui a noite também comer. Isso, bora. Entendeu? É isso. Obrigado. Obrigado, querida. A gente traz o Betão pra comer aqui também, pô. Aí, ó. Olha lá, olha lá. É sua amiga essa aí? Olha lá, ó. Esses pões. Ih, ó. É blitz. É blitz, é blitz. Não adianta. Hoje tem. E tá diferente hoje, hein? Qual que é aquele ali? Tá mais bonito que esse negócio aí, viu? Caralho, esse bolo aqui é da hora mesmo. Esse bolo é da hora mesmo. Ó, ficou rosa. Ficou rosa. Ficou rosa. Oi, tudo bom? Tudo bom? Dá um oi. Eu tô com a vermelha, senhor. Dá um oi. Não, essa aí já tá famosa já. Já tá, já tá, já tá. Já tá famosa, entendeu? Porque dá outra vez que eu vim aqui. Ó, ela já sabe o seu pedido, já trouxe hoje, Orlando. Não, que isso, cara. Um quilo e meio. Você só come até um quilo. Um merendagem é um pedacinho, eu acho. Não, mano. Vou te falar. Não, eu gosto mais de pavê mesmo, né? Qualquer um desses aqui é estouro. Estouro, estouro. Estouro. E esse aqui é zero por cento do quê? Açúcar. Zero açúcar? Uhum. O que que tem mais zero açúcar? Tem o souffler. O mousse de chocolate. Uhum. E o fondate de abacaxi com fogo. Nossa. O meu já é o de sempre, né? Que eu vou ter que levar já já. Esse aqui é o bolo gelado, né? Esse bolo gelado, né? Aquele dois pedacinho desse. Dois molequinhos desse. Dois molequinhos. Ué, mas cadê meu? Ih, não vai dar não. Minha carteira ficou aqui lá no carro. Esse Miguel eu sempre dou. Vou pagar. Vou pagar, vou pagar, vou pagar. Opa. Esse é o presente do Bruninho. Não, cara. Ficou lá no carro. Caramba, é sorvete, Jordan. Olha esse sorvetão, ó. Pô, fiquei triste agora. Minha carteira ficou lá no carro. É, tem que ficar feliz. Esse aqui foi o que mais deu Miguel. Que Miguel? Esse aqui. Não, vou levar depois. Agora não. Não, tu vai levar agora. Não, pô. Minha carteira não tá aqui. Tu vai levar agora. Ó, que dólar, cara. Vou comer aqui. Achei barato também. Trintinha? Opa. Quer mais dez? É, o Jojo vai fazer pedido também. Não, agora não. Pede, pede aí. Mas depois eu venho e pego. Quer tem? Tem que aproveitar que tem. Porque ontem não tinha, pô. Senão daqui a pouco acaba. É, trouxe só porque você falou que queria, né? Ó, tem branco, nozes e esse aí é o meu preferido. Ontem eu levei esse aqui, ó. Levei esse ontem e... Cadê? Foi esse bem casado aqui. Acabou? Não veio nada? Chupou o doce? 15 e 4. Acabou. Acabou já? Acabou, 15 e 4. Ele mordeu até o dedo ali. Acabou. É um monstro, cara. Uma bocada é comer o negócio. Não. A pessoa quer ser 3 bocadinhas. Não. Aqui o cara gosta disso aqui. Acabou. Os 30 reais mais rápido da sua vida, André. Desgraça. Aí já foi. Aprovei, né? Muito bom. Dá vontade de... O ruim é que a gente quer comer mais, né? Só quer droga. Tá na promoção, aproveita. Promoção, tá? No amor é 60, então. É, no amor é 60. Entendi, hein? Eu quando cheguei de viagem, eu vim direto pra cá. Não fui nem casa. Aqui tava todo mundo lá em Las Vegas aqui, ó. Todo mundo. Tava todo mundo aqui. Que legal. Dormindo no motorhome, todo mundo, gente. É. Ai, que chique. Chique? Esses homens todos pequenininhos. É. Ficou brabo o negócio, viu? Deve ter sido bem legal. Ficou meio complicado. Esse aí pesa 300 quilos. Toma igual um dinossauro. Gente, então bora. Bora, então. Cadê a? Vamos pegar a bateria pra chave. Pagar a conta. Pagar a conta. Isso aqui agora que você tá comendo é o que, Bruno? Não sei. Doce e gostoso. Esse é o sorvete? Sorvete zero açúcar. Ontem. O louco. Abacaxi com coco. Abacaxi com coco. Vou até mostrar o nome aqui. Olha que eles dão desconto. O Brunão. Amor. Aspe... Que? É isso aí mesmo. O Brunão tá parcelando aqui que ficou caro. Não, pode botar. Bota a parte. Não, pode botar. Pede pra botar. Não, não, não. Pode destruir a parte mesmo. É. Milkshake com Nutella? Milkshake com Nutella. Só que aí não dá pra beber, né? Tem que ser de colher. Aí fica lindo. Dica do aldeia. Morando no balde. Um. É, Joelá. É, Joelá. Tá perigoso, Joelá. Depois, o que eu garante... Pô, esqueci, cara. Droga da carteira. Vamos ver aqui. Vou levar 200 conto de pavê. E vou matar de uma vez só. Vai ver. Que dia? Ué. Não, não tem. Que dia? Que dia é isso aí? Já encomi, né? Faz em três? Um quatro, né? Valeu. Ô, Bruno. O Joelá já reservou 200 reais de pavê pra ele pegar aqui mais tarde. Meu Deus do céu. Não, já deixa aqui no esquema, né? Depois eu mostro nos stories lá. A foto lá e o negócio. É. Pode cobrar, pode cobrar. E aí? Vamos resolver o negócio da chave? É ali, ó. No final aqui. E aí? Como é que tá? MC Hariel aí, ó. Esse brother aqui trabalha na Kings. Ah, é? Ele mexe aí. Eu tô lá também dando um rolé. Ele sempre tá lá de boa pra atender a rapaziada. Tá ligado, né? Ó, querido. Tudo bem? Tudo bom? Ó. Próxima aquisição da aldeia vai ser esse aqui, ó. Estamos no Mistério Brabo. Citizen Aqualand. Será que a gente conseguiria ver? Confira. Cê tá enjoado, Jorlão. Cê tá enjoado. Tem que esperar a gente abrir, né? Não. Aí, caralho. Agora sim, ó. Tem tudo aqui. Entraram os caras no negócio certo. Ah, você quer resolver? Deixa que eu tenha o lugar certo. Queria ter um parceiro lá que já vai fazer o negócio. Não é possível que não abra um trem desse? Ah, não é possível, né? Abre coisa melhor e mais difícil, né? Aí, velho. Tô visionário hoje, hein? Tô bom hoje, hein? Acabou de mandar pra você? Foi. Benício já tem marca própria na Califórnia. Tem, hein? Marca da fuga. Lá em Los Angeles. Marca da fuga. Marca da fuga. Toma. Já beija as menininha, né, bro? Hum, já beija na boca as bichinhas. Glória a Cristo. Glória a Deus. Glória a Cristo. Vai até ligar a sua moto agora, Bruno. Essa aqui é a antiga. Faz 25, velho. Fechou. No débito. Porque pobre não tem crédito. É isso aí. Tá ligado, hein? É isso aí. É isso, meu chegado. Pronto. Fechou já, né? Fechou. Eu já sabia. Tem outra dessa aqui, se eu não me engano. Qual é o outro shopping que tem? Deles. É, tem uma loja aqui que eu comprei um relógio lá no Morumbi. Morumbi. Eu comprei um Sixen lá. Top. Mandar um alô pro brother. Esqueci o nome do dono da loja. Ele é parceiro, segue a gente também. O Kiu. Isso, isso aí. Mandar um alô aí pro Kiu. Tiramos uma foto lá, maneira também. Eu comprei um relógio. Ele falou, não, quando estiver lá em São Caetano, falar de mim, não sei o quê. Eu falei, não, fechou. Tamo, juro. Testa lá, McLaren. Aqui resolve, aqui resolve. Aqui resolve. Valeu. Obrigado, hein. Valeu. Com Deus. Agora é só comer o pastel do Jojo, hein. Vamos lá. Vai. É o quê? Foto? Entendi, acho que era foto. É o quê? Ah, viu? Tá faltando um bagulho no dente. Oi? Tá faltando uma janela no dente também. Tu viu o bagulho? Eu vi. Tá faltando um atacante. É a prima do Eustáquio. Prima do Eustáquio. Não fala isso não, rapa. Não, não, não. Não fala, não fala. Ele vai ter que cortar, mano. Sabe como ele podia fazer? Uma ONG. ONG fecha atacante. Iron Bird. E aí, resolvido? Resolvido, resolvido o problema? Resolvido, resolvido. Agora a motoca vai funcionar. Agora vai pegar, né? É isso. É vrapo, vrapo. Agora vai dar bom. E qual o plano agora? Ah, o cara comeu degustado um pastelzinho do Jojo. Com caldo de cana. Com caldo de cana. Um litro. Mas é um litro. É isso, é comigo. Mata. Mata o litro. Parabéns. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. Dá, né? Tá sobrado assim. Tá, tá. Tá legal. Não se enganem com a protuberância, hein? É perto, Josel? O Pascal é perto ou não? Não, é ali. Mas tem que pegar o carro. Bora então. Entendeu? Bora. Tá vendo? Tem até entrega, cara. Tem até entrega. Eu entrego, cara. Eu vou começar a pedir também pra entregar lá na minha casa. Por favor. Ah, então fechou, viu? Pronto. Já era. Olha aí, ó. Por aqui. Pra lá, pra lá. Pra cá. Valeu, amor. Obrigada. Ó, aqui ó. E agora é a hora, filho. Jojo, Jojo. E aí? E aí, Sérgio? Beleza? Agora sim. Agora pra encantar, né? Beleza? Beleza. Aqui é o seu refúgio, Jojo? É? Aqui é o lugar que eu venho, geralmente, à noite. Pra comer 30 pastéis. É, não. Só três. Só três agora. Quais são os melhores aí, Jojo? Tem que ter o cauto de cana, que é um litro. O Bruno vai provar hoje um litrão. É? Mas tem também com abacaxi. Tem com... É um litraço de coca. Mais o quê? Limão, abacaxi, limão e maracujá. Entendeu? Maracujá já dorme aqui, né? É. O Bruno vai comer uns cinco, né? É, eu acho que sim. Você não é de pastel doce? Tem de prestígio. Pronto. É, esse pastel doce eu só vi aqui só. Nunca conhecia, não. É, eu também nunca vi, não. Três? Como funciona? Três o quê? Não. Três pastéis é o nome. Mas você pode comer mais de três. Então tá, então eu vou querer... O que que tu vai pedir? O que tu vai pedir? Não, eu quero um de pizza, um de queijo com calabresa e um de dois queijos. E um litro de caldo. Três queijos. Pode ser. Eu já sei o meu também, hein, Bruno? Eu vou querer dois de costela com queijo. É isso. Dois de carne com cheddar e um de pizza. Não, a pizza não vai chorar. É isso. E um caldo de cana de um litro. Mais um. Mais um. Mais um. Por igual feijão. Por igual feijão. Por igual feijão. Eu vou, pô. Eu vou em um de pizza também. Um carne com cheddar. Um frango com catupiry. Ó. Ó, e o gordão tá violento. É. E um litro de caldo de cana. E um litro também de caldo. É sobre isso. Hoje eu vou lançar no Instagram, a pessoa vai chorar hoje. Fala, que isso? Não, pode escolher um brinde. Um brinde? Um brinde. Outro de pizza. Outro de pastel. Ó, tem um negócio ali que, ó. Todo mundo quer ver aqui. Não, não, não. Pode ser um bagulho de doce de leite com banana. Ó, palitex. Pode ser. Que aí come todo mundo. Palitex. Um palitex. É isso. Ó, então eu vou confirmar o pedido. É dois pizzas, parabéns com queijo, seis queijos, três caldos de cana de um litro. Dois pastáticos de cela, três carbochadas de pizza e um frango. É isso. É isso. Frango com catupiry, né? Isso. Frango com catupiry. Leu? Ó, tem um negocinho que a gente pega aqui agora ou depois? Não, acho que depois. Molinho, molinho. Eu vou pegar agora. Hoje a gente vai. Ah, só vai. Ela que manda aqui no negócio. Ah, ela que manda? É, bora. É isso. Ó, aquela última lá, ó. Tem duas vezes. Ó, tem lá em cima também, ó. Vazio. Aqui em cima não aguenta o Bruno, não. Não aguenta, mas Zanino? Toma. Aqui em cima não dá pro Bruno, não. Ele vai quebrar o bagulho. Tá chegando, Bruno. Toma. Ó. Ó. É isso, meu. Aí, patrão. Vamos pegar as bebidas ali, ó. Toma. É isso. Ah, o Dan Neguinho. Legal, tem ketchup pro Dan? Sim. É isso, ketchupzinho. Olha como vale... Caraca, maluco. Mas será que tá tudo aí ou não? Só você pediu cinco? Pedi cinco. Pedi três. Seis. Mas tem mais pra mim, eu acho. Tem mais pra mim, tem mais pra mim. Prova aí, cachorro. Ó, eu só... É isso. Coloquei esses molhos aqui, ó. Não sei se vocês gostam. Experimenta. Vinagrete, pimenta, alho, azeitona. Topo, topo. Aí tá faltando um pastel que vocês pedindo pra enxergar, né? É. Aí só tem dois lá. Pode ser um mídia especial de carne. Aí vai carne, queijo, ovo, tomate. Pode, pode. Pode ser, sabe qual? Carne com queijo, calabro, etc. Aquele tipo que tem de carne de ceada, não tem... Não sei o que é de ceada. Sei lá que tem. Costela, não é? Costela. Não, costela já vim de duas já. Então pode ser de frango, frango catupiry. Frango catupiry? Pode ser. Boa. Quer copo? Não, tomando bico. Quer raiz. Um litro, velho. Jojo! Ele foi descarregar, ó. Será? Cadê? Ah, eu já vi. Ele tava em jejum até agora, sabia? Ele tá mesmo? Porque eu escute o barulhinho de bagulho bem ali. Ao vivo, ao vivo. Agora você tá completo. Aí, madrão. Chama. Ó, falei que é que se manda depois. Fecha. Tá, tá. Pode ser depois. Ó. Chama. Tem quantos aí? É isso mesmo? É isso? E aí? Três, seis, nove, dez, onze. É isso, cara. Tô comendo só as cinco. Tô suando. Andando na suadeira já. Bora, Jojo. Hum. Meu Deus do céu. Agora. Validade, hein? Vou ter que parar aí. Ah, tem que botar uma merenda dentro, ó. Salada, né? Dá dica aí pra galera. Tem uma alimentação saudável, Bruno. Vegetais. Vegetais. Comentinha só pra lá. Ô, Jojo. No protocolo atual são três vezes por dia? Duas, mas tem o... Tem o pavê, né? Ah, entendi. Pavê de assim ou de anão? Tem que fechar no açúcar, né? Senão não puxa. Senão não puxa. Tem que ser pancada, hein? Ah, chama. Ó, faz a docinha, já. Faz a docinha. Toma. Pega. Pega. Vamos fazer pro Bruno. Faz, vamos fazer pro Instagram pra soltar no Instagram também. No limite, toda sexta. Mas que que é isso aí? Doce de leite? É, doce de leite e Nutella. Ó. Palitinho com açúcar e canela. É bom, hein? Isso aqui eu acho que é uma das especialidades da casa, porque eu nunca vi em lugar nenhum. É bom, hein? E todo mundo que vem aqui, mano, come essa parada aqui. Todo mundo, todo mundo. Fala o endereço aí pra quem é de São Paulo. Rua Santa Catarina no Centro, 253. Partinho. Aí sim. São Caetano, hein, tio? É o Centrinho, é o Centrinho. É o Centrinho, São Caetano. Top. Top demais. Quero ver quem vai nisso. Lotou? Não. Não dá. Eu tô segurando, porque agora eu tenho que pegar a tortinha lá, né? Ah, não. Mas você aguenta a torta também? Bruno tá patrocinando, Bruno tá patrocinando. Ah, mas você tava em jejum também, né? Bruno tá patrocinando hoje. É isso, mano. Eu tô... Hoje ele tá na moeda, onde o Betão é ele. Onde o Betão é ele, né? O Betão tá diferente. De forma morena, né? É. Entendeu? Come um, Bruno. Eu não aguento isso, cara. A gente vai levar pro Betão. Bora. Vou botar lá no escritório aqui, ó. O que você acha da gente batizar o Betão aqui no pastel, hein? Eu acho, entendeu? Trazer ele aqui. Quem quer ver o Betão aqui no pastel? Por menos assim. Será que vem, Bruno? Ah, vem, né? Puxa rasgadão, né? Na cela. Puxa do Rodei, né? Rodei, né? Na bota da pecuária. Menino da pecuária. É, eu acho que ele vem, hein? Você conhece o Sergião Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça? Aí é bruto mesmo. Não, na missão. Já comeu o último? Já. Faltou só o docinho pra levar pra viagem. É, qual que é o seu preferido aí, Brunão? Costela. Costela? O oi. E o seu, Jojo, preferido? Pizza. É, o de pizza eu também vou botar no de pizza. Ó. Vira, 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 vira. Duvido. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai não. Vai dar não. Mais um dia. Toma. 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 Rapaz, mais um ano. Mais um pastel. Do Jojo Todinho. Ai, moleque. E aí? Você não para, hein, Brunão? Mano, não tá parando. A gente vai ali... Olha, outra opção de apartamento. Agora esse é bem mais completo, mais imobiliário. Tô na esperança de poder pegar ele. Já estamos, tipo, quase... Esse é o que você mais tá apaixonado, irmão? Esse é o que eu tô mais... Porque esse aqui já é completo. Então tem tudo. Esse é o que a gente viu os dois. Ele era sem imobiliário. Então tem a função de porra comprar tudo. E esse agora tá bem completinho. Só falta, acho que a mulher tirar algumas coisinhas. Mas... Móveis, tudo vai ficar. Então vamos partir pra lá que já estamos em cima da mocha. Bora, bora. E a chave agora? A moto liga ou não? Eu acho que liga agora. A galera que pega agora? Agora vai, pô. Eu acho. All black. O Brunão é all black, né? All black, filha. Se fodeu agora, hein? Achei que não ia pegar, né? Me arrumaram. Eu, hein? Opa! Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein, Bruno? Olha o barulho, hein, Bruno? Vai pra caralho, hein? Vamos levar ela pra nossa próxima viagem ou não? Bora. Onde é? Segredo, segredo. Vamos, rapaziada. Põe aí onde vocês querem vir a motoca do Bruninho. Ironbag na estrada 3, né? Tem que ser em algum lugar do sul. Põe aí no comentário. Escolhe alguma praia do sul aí. A gente vai atender pedimos. Bora. Tá. Olha ele, ó. Vira aqui, de graça. Ali, né? Estacionamento aqui, ó. Eu acho que não pode botar ali. Ali, ó. Para aí, ó. Atrás desse. Sabe que eu já gostei de cara aqui, Jorlano? Hã? Pet Shop? É, ele pode tomar um banho de loja. Só descer o elevador. Pode tomar um suplemento dele aí, tá bom? Verdade. Ô, Bruna, que é legal que já dá pra comprar seu suplemento, tomar um banho. Ah, casa veterinária. Tudo bom? Tudo. Já bota os gemedinhos do rapaz. Tudo aqui, né? Legal, hein, Bruno? Porra, da hora. O cabelo? É. O cabelo do porteiro é igual no mesmo barbeiro do Pacho. Se eu subir, aí depois eu mostro. Pode ser. Olha que o elevador sobe. Olha o tamanho dos toros. Isso é grande, pô, esse elevador. É claro. É claro. É claro. Olha, sei não, viu? Vamos ver. Comigo quantos Pachos? 10? 10. É claro. Viu, Soninho? Tem que ir lá. 900? 900. Ah, então tá bom. Esse é o que acho que eu peguei que mais suporta. É. É claro. É claro. É claro. É claro. Ô, meu Deus. Nossa, não vai dar certo, pô. Fiz um cilizinho. 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 Dá duas crias dessas. Meu Deus. Ah, mas tá bom. Tá dando, tá dando bom. Tomara, né? É claro. É claro. Oi, tudo bem, Fabiano? Tudo bem? Ah, eu queria ver se vocês darem um jeito lá também. Ah, não, não. Ô, nossa negociação já vai começar a mudar a porta. É. Tá vazio. Tá vazio. Tudo bom? Poxa, ainda não fui. Gente. Tá servendo e tal, né? Na preguiça. Esse é bem maior que o outro, hein? Bem maior. Mostrei. Inclusive, achei que era mobiliado. Ele achou que era mobiliado. Chegou. 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 A calça desse rapaz. Esse popô aqui é... Esse popô. Um pulzinho já... Um pulzinho já... E aí, ó... Um pulzinho já... 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 Todo mundo não fica, Gabi. Ele não se fruta bem. Ele não se fruta bem. Ele não se fruta bem. Passa a receita, viu? Eu não estou ouvindo disso. Eu tenho, né? Um cachorro reconhece o outro. 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 Quando é uma mistéria, nem chega perto. É. Ah, não, tio. É a primeira vez que ele vem aqui. Ah, que legal. Que graça. Você precisa de um pra morar com você, Bruno. Senão dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É, tem que cuidar. Com a pelagem é simples, Deus. Dá atenção. Tem que dar atenção. Bastante. Bastante. O que eu tenho eram dois espíritos. Ah. Quem é? Meu, meu do céu. Eu chegava em casa. Estressão. Tava tudo destruído. Nossa. Meu Deus, sem misericórdia. Ele, ele, ele não... Não, meu era... Parece que o bicho cagava com a bunda pra cima. Não, nossa. Chegou com a bunda. Não, não, não. E rodava igual o rinoceronte, né? Com rabinha assim. Ela era espumetinha. Meu Deus do céu, misericórdia. O que tinha ali que desse pra ele botar a boca? Que arrebentaram e arrebentaram. Foi livrado. Que arrebentaram e arrebentaram. Foi livrado. Na frente. Ele é empreendedor, né? Tô fazendo tonho duro, ó. É o pastel. Caralho, é o pastel, né? Que desgraça. Não, não, rapaz. Já tava assim, já. É o pastel. É o pastel. É o pastel. Leva no paixão que deixa a gente em Guiana depois. Aí tu vai pegar o frio dos caras? Não, os caras são gente boa. Como é que... Não, eu moro no tatuapé. Ah, pertinho. Eu nasci na moca. Pronto. Do lado. 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 Estou muito preocupado com a mobília. Não, a parte de baixo dele eu não uso. Não. Eu uso aqui só. Bastante. Para. Olha esse moleque, ele tá me colocando numa característica que não é minha. Não tô. Tá? Ele só tá possuído. É, tem que ver sobre a mobília, cara. É. É que tá difícil achar pra ficar muito mobiliado. Eu achei três muito top. A gente foi assim, amanhã vamos visitar, no mesmo dia ou não vai ter conta que é a Lombu. Ah, mentira. A gente foi até nenhum. A de Brasília do meu prédio lá. Da hora. É a mesma marca? É. Caramba. Que custo. A gente trabalha muito pra condomínio. Tem que ser entre eles. Fechamos muito, né? É. Legal. Vou ver agora. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Quer dar um voo lá no AP? Vou ver. Voltou pra cagar na roupa. Cagar lá então. Não. Seu cu é... Não. Quer ir lá não? Vou pra vir. Boa. Ei, e aí? O melhor que eu gostei foi aquele lá mesmo. Foi, né? Ah, tá. Entrega segunda-feira zero. Tá. Tá então. Aí você deu. O que é bom é que é na rua da academia, né? Pô, vai de pé. É pequeno. Deixa de ser pequeno. Aí dá pra comprar, sei lá, um baú, colocar a gigante lá no quarto. Entenda de visita. Bota ao invés de botar uma cama de... Não tem que ser cama de casal pra visita. Não tem jeito. Mas sei lá. Enfim. Dá pra comprar um bagulho de... Aquele sofázinho, puffzinho. Deixar na sacada. Fica um bagulho da hora. É, aí... Esse negócio, tu tem que ir no... Essas lojas ali que tem do outro lado, a 100... Loja 100. Que é da Bahia, Magazine Luiza. Pegar tudo. Aí tu vai fazendo a cotação, ó. Pá, 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 pá. O barraco do alveio, hein? Toma. Esse aqui é o cativeiro, Jojo? Que você gosta de chamar? É. Ó, patrocínio. Caralho, vai tomar no seu lado. É demais, hein? Toma. E aí? Aham, eu... Tu tem? Fala a pergunta. Tu tem? Toma. Ah, vou fazer um cocô até agora. Ah, é? Tem quantos banheiros aí, Jojo? Três. Então já já a gente volta com o vídeo, pessoal. Boninho vai derramar agora o embrião. É, derrubar o pastel. Caramba, Jojo. É grande, hein? Caralho, Jojo. Então, pode ir aqui. Uh! Opa! Tá dando choque, né, velho? E eu? Falou, Big. Vai, vai, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Valeu. Falou. É claro. E aí, Brunão? Cagado? Mano, tive que vir aqui antes de chegar pra casa, né? Dar um cagote. Ainda bem que você tem três banheiros, hein, Jojo. Caralho. E já vem aqui com ar também, né? Porque já vem com um boar, né? Já vem aqui com um boar, né? Não, já deixei um boar em cada um. Mas a sacanagem foi ele. Por quê? Ele falou assim, vamos lá no Jojo fazer um takezinho lá e tal, mas ele dá vontade de cagar, esse vagabundo. Eu ia fazer um take, cara. Vai ser legal isso. É, moleque safado. A galera queria ver isso aqui, entendeu? Exatamente. A galera queria ver isso aqui. É isso. Mas tá bom. Pelo menos tem boar, é bem longe, né? Não é muito pertinho, né? Se tiver talvez ali, né? Nessa linha ali, pode ser que seja... Se tiver no outro quarto ali, já pega um... Não, imagina os tijolos caindo junto pela tubulação. Tudo do mesmo apartamento. Nossa. Já vão te ligar. Tá tudo bem, senhor Jornal? É. Muito obrigado. Mas e aí, Bruno? Continuar os apelhos? Mano... Na verdade eu trouxe você aqui pra você também ter uma ideia, né? Dessa... Não, o pé é gigante, é imenso. Dessa organização aqui. É, e o teu é bem maior. Outra pegada, só que... Precisa de um apartamento imobiliado. Não tem jeito. Vamos ver se aquele penúltimo, se o cara vai imobiliar, né? Porque a mulher falou que ele era flexível. Sem imobiliar, beleza. Se não, tem que continuar na busca. É, vamos ver. Eu tenho que ter uma ideia com ela. Enquanto você tava olhando assim, eu fui perguntando algumas coisas, né? Não, dá pra botar. Acho que dá pra trazer um sofá, dá pra trazer... Acho que uma TV, uma mesa. Acho que a cama também, não lembro agora. Então tem jogo, né? Só que aí ia cobrar um pouquinho a mais só, mas aí... É, mas pelo que ela tá oferecendo, tá bom. Se imobiliar, né? Sem imobiliar, eu acho que ele ia salgar, né? Ali eu achei legal. Pô, enfrente o shopping, né, amor? Enfrente o CT. Enfrente o CT, praticamente. Vai de pé. Na verdade eu não vou de pé, né? Mas é de frente. É. Então assim... Até acho que tem muita gente que tá vindo pra cá, pra São Caetano, e tá escolhendo mais aquele... Aquela área ali, né? Porque é fácil, né, cara? Porque assim, por exemplo... Eu moro perto, mas eu acabo indo de carro todo dia, não fui a pé. A galera quando tava rolando a casa dos campeões aqui, ia a pé. Tipo, 15 minutinhos... No máximo, se for muito devagar, 20. Top. Mas beleza, mas eu já... Pô, andar pra mim já... Já não dá. Já fica ruim, né? Já não dá. Já fica ruim, né? Vem off, então... Exato. Claro. Comprar um skate pra você. É claro. É claro. Um skate, Juju. Já andei de longe. Já andei de longe. Não, andei de longe, mas... Isso lá no Rio, lá. Cair nunca mais quis. Hum, Rio. Eu gosto do Rio, hein? Hum... Imagina uma turnê no Rio? Tem uma boa, hein? Então, vai a boa, Bruno. Compartilha com a galera, porque você já falou pra gente, mas... A galera também não sabe, né? Não tô guardando dinheiro, imagina o segredo. Então... O seguinte, vai ter... Bom, vai soltar... O Betão vai ter que bancar agora, que a gente vai soltar pra galera. É óbvio. Já não basta eu gastar tanto de compartilhar, mas... Tô miserável. É claro. É claro. É claro. É claro? Rapaziada, a parada é o seguinte. Vai ter... O UFC Rio. Tem alguns anos que o UFC não vem pro Brasil. Vai ter no final de semana, parece ser agora. No final de semana do dia 19. E eu comentei com os meninos hoje. Pô, vai ter UFC. Tem uma galera lá que é da Nova União. Bastante amigo meu. Tem alguns atletas também que... São conhecidos meus também que vão estar lutando no UFC. Então... Eu já tô garantido pra isso. Só que... A gente tá na saga agora de buscar ingresso e aprovação do Betão, né? Então... Aí agora é com ele, né? E com vocês também. É, vocês que mandam, né? Vocês querem ver um tour... Vocês querem ver um tour... Tour Alhomberg, Rio de Janeiro. Primeira parada, né? Do ano, né? Exato. É. Primeira parada do ano, né? Pô, janeiro... Não teve nada ainda, gente. Não viajou. Não viajou. A gente acordou agora, né? A gente acordou agora. Então, e a turnê não é só o UFC. É ver onde o neguinho começou, vê toda a parada... É, não. O cara dá um giro, né? A minha intenção, na verdade, é fazer um giro. Na maioria, em todos os lugares que eu passei treinando, buscando meu profissionalismo, correndo atrás de ser um fisiculturista que nem eu sou hoje, viver do esporte, né? Conhecer, apresentar algumas pessoas também que compartilharam da minha jornada, que me viram lá atrás, né? Trazer coisa que, né, tenha dentro do contexto ali do Rio, né? Dentro da minha realidade também, dividir com vocês fora, porra... Academia Radá, que faz parte disso também, né? Pra vocês conhecerem um pouco mais, fazer um vídeo mais... Mais detalhado da Academia, falando da história dos aparelhos, né? De repente encontrar o Rogerão lá, Camões... Camões... Não, ele vai tá lá, vai tá lá, porque ele prepara alguns atletas do UFC. Então. Então... Isso é certeza que ele vai tá lá, isso é óbvio. Então dá pra catar ele... Porque, assim, o Rogério foi um dos caras que na época... A Radá é que era de 89, se eu não me engano. 88, 89. Ele testou os aparelhos, eles testavam os aparelhos. O cara... O Rogério era muito... Você não tem noção da força do Rogério. Até hoje, ele treina... Muito forte, o VH foi esse dia. O VH foi esse dia. O VH foi muito forte esse dia. Pô, ele bota aí um leg aí, cara, não terra, peso assim, que tem garotada que não tá botando. Galera forte, não tô falando de garotada... Iniciante. Pô, pão com manteiga. Então, assim, é legal trazer porque ele fez parte daquela construção toda ali. E eu sei por conta das histórias que foram ditas, né, de que muita coisa ali dentro, ou a maioria foi subindo de bateria porque o Rogério chegava, tu aguenta puxar? Aguento. Então eu vou aumentar mais 10. É isso. Isso porque ele é uma referência muito forte. É igual, por exemplo, o Bruno fez um leg com quase uma tonelada, né? E a gente tem que fazer, vai bater isso aí, né? É isso aí, bater. Porque a peridinha tava cansada. Ó, o gorila desafiou, hein, gorila desafiou. Dois dias, dois anos. Quem desafiou? Gorila. Gorila quer fazer um treino junto com o Bruno lá pra ver se ele consegue bater uma tonelada junto. O gorila. O Júlio e o gorila, classic. O Júlio e o gorila. É, mas ele tá nessa pressão toda? Não, ele foi treinar na academia ontem e já mandou recado pro Bruno. Vixe, esse caso tá uma mais, hein? É eu, hein? É claro. É claro. Então, assim, ele gosta, né? Então, mostrar um pouco dessa história, né? Porque, assim, de 89 pra cá, os aparelhos são os mesmos lá. Não mudou, não. Não mudou. Eu fui competir em julho, era a mesma coisa. Mudou, não. Pelo contrário, botaram alguns, mas se mantém lá a tradição. Porque são aparelhos de bateria muito pesado. O aparelho em si já é pesado, né? Tem mais um monstro também que treina lá, né? Que é o Jeff. O Jeff. Big Jeff, eu vi ele, inclusive, eu vi ele lá. Né? Então, cara, vai ser... Uma ladeirona aí pra subir? Eu acho que vai ser um todo da hora. Uma ladeirona pra subir. Vou mostrar pra vocês ali. Não tinha carro, não tinha nada não. É, de ladeira, brava. Era ali, ó. No pé, no guarda-chuva. Eu vou... Na verdade, eu acho que dá pra gente fazer uma parada. A gente conseguindo ir pra lá. Eu sei que é um pouco até perigoso fazer isso. Mas eu queria mostrar o trajeto pra galera que eu fazia pra ir treinar lá. Da minha casa, que é onde mora o meu primo hoje. Da ilha do governador até Copacabana. Eu fazia isso todo dia. É perto ou quanto tempo? Não é perto. Que perto, filho. É uma paulada. Não é perto. E o governador ficou... Dois ônibus e um metrô. Meu Deus. Eu fazia isso todo dia pra treinar. Ainda subia a ladeira no final. A gente pega, vai de metrô e pega o ônibus. Quando dava sorte, pegava um ônibus só. Que aí pegava... Da volta. Na verdade eu pegava um pra bom sucesso. De bom sucesso eu pegava o 484. E aí de 484 ia até Copacabana. Copacabana pegava o metrô? Ou às vezes ia do Rio, da ilha pro centro da cidade. E aí do centro já lançava o metrô ali. Que aí deixava lá no... É da Barata Ribeira ali? Não, deixava ali no... Correço ou Barata Ribeira, hein? Caraca, a primeira estação ali praticamente de Copa ali, Entrando ali com o Arco Verde. Arco Verde que fica bem ali. E andando até lá. A Barata fica na Barata, bem de esquina assim. E andando da Arco Verde até lá. Até lá em esquina. Isso muita gente faz, já fez. Chão, hein? É um chãozinho. Então acho que eu levava, sei lá, uma hora. Mais ou menos. Isso aí. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Fora bom sucesso também. Aí às vezes eu ia pra bom sucesso, Porque eu dava aula lá, Falei faculdade lá na Suan. Dá pra gente fazer uma passagem ali, tudo ali. O importante é que hoje, ô Jojo, Você teve um bom sucesso aí na sua carreira. Bom sucesso. Eu vim de bom sucesso pra ter um bom sucesso hoje. É isso aí. É legal. Glória a Deus. Glória. É, então... Vou mostrar um pouco disso, né? Mas vamos ver. Eu gosto da ideia. Vamos ver o que a rapaziada também vai querer, né? Vamos ver o que a rapaziada vai provar, né? Pessoal que... Vocês que mandam, gente. Vocês que mandam nisso daí. Então, quero que vocês deixem aqui o comentário. Até porque a gente vai conversar com o Beto ainda. Não é assim, vambora. Ele não sabe disso aí. Quem decide é o Big Boss ali, entendeu? Então a gente vai passar essa ideia pra ele. Mas vai lá, vai no Instagram dele e fala, Ele nem tá ligado nesse vídeo aqui ainda. Quero o turno RJ. Ó, vai lá no Instagram dele, A última postagem, põe lá. Quero o turno RJ. Mas bota aqui também. Bota aqui e bota lá. Bota lá, entendeu? O Lucas vai botar o Instagram pra quem não segue aí do Betão. É isso aí. Vai colocar logo o Instagram do setor aqui. Betão Iron. Pra galera já dar aquela seguida lá. É isso aí. Mas tu falou que tá vazio agora, né? Vazio? Agora eu tô de boa pele. Parabéns pra... Cabe um pavê? Chocolate? Não, porque tem outra... Ah, função outra, gravação. Ah, ele tem que comer outra coisa. É. Na gravação lá. Não para por aí, né? Eu, hein? Nossa, então eu vou comer um pavêzinho de chocolate. Ou tem outro também, né? Chocolate, outra ali. É um pavê branco. É isso. De nozes também. É nozes, então. É nozes. É nozes. Valeu, galera. Então, é isso aí. Mais um dia. Mais um ano. E é claro. E é claro. É claro. E é claro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma